Depois de uma espera sem fim, estreou o filme Os Vingadores, a Era de Ultron. Eu assisti ao filme na pré-estreia, mas decidi soltar esse vídeo só uns dias depois para evitar o mimimi natural dos spoilers e outras coisas. Já aviso que vão ter alguns spoilers nesse vídeo, se você sobreviveu ao final de semana de estreia sem spoilers, parabéns! NOOOOOO! Há uma discussão recorrente sobre a dificuldade de levar quadrinhos para o cinema, que é um meio completamente diferente. Depois de muito pensar no assunto, eu acho que transportar quadrinhos para o cinema para parecer quadrinhos raramente funciona. Da mesma maneira que levar o cinema para os quadrinhos costuma ser desastroso, não conheço nenhum exemplo bem sucedido, se você conhecer algum, deixe um comentário. Os personagens podem ser os mesmos, mas o modo de fazer é obviamente diferente, a formatação depende de uma adaptação muito forte, e o público é outro. O roteiro de Os Vingadores, a Era de Ultron, é roteiro de quadrinhos. A edição é de quadrinhos. A falta de sentido em diversas cenas tem muito a ver com quadrinhos. A Era de Ultron é um filme honesto, ela te entrega o que prometeu nos trailers. Aliás, ela entregou praticamente tudo nos trailers, ela não trouxe nada de novo. Ok, as lutas, explosões e cenas intermináveis de destruições são boas, mas não são novas. Nós já vimos antes no Primeiro Vingadores, nós vimos em Homem de Ferro, nós vimos em Capitão América. Não há novidade, não há surpresa, não há impacto. É tudo muito rápido, uma hora eles estão na Noruega, depois na Coreia, depois na África, sem nunca deixar muito claro como eles chegaram lá. O filme não tem drama, não tem tensão. Em nenhum momento você fica tenso, caralho, o que vai acontecer agora? Isso não tem no filme. Cada ação leva para a próxima batalha e isso se repete de novo, e de novo, e de novo. E daí que a Viúva Negra quer transar com o Bruce Banner, o que isso ajuda na história? Se você já assistiu ao filme, pensa comigo. Você gostou do filme por ter visto seus personagens favoritos em ação. Thor, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro. Muito foda ver porrada e explosão. É legal pra garaio ver Hulk contra Hulk Buster. Mas e a história? Qual a grande diferença entre o Primeiro Vingadores e o Segundo Vingadores? Os robôs, os clones do Ultron não terem se desligado imediatamente após Ultron ter sido derrotado? Era só o que faltava, né? Uma coisa que o filme faz o tempo todo é ser ponte para os outros filmes do universo cinematográfico da Marvel que vem por aí. Thor mergulha num poço que surge sem sentido no filme pra fazer uma ligação com Thor Ragnarok. Ulisses Klopp perde o braço pra fazer ligação com Pantera Negra. Homem de Ferro e Capitão América tretam pra dar um clima pra Capitão América Guerra Civil. Hulk desaparece pra criar um clima de surpresa pra um próximo filme qualquer. E o Gavião Arqueiro apresenta seus motivos pra seguir em frente. E a história central principal do Ultron desaparece. Não há desenvolvimento, o Ultron é cuspido pro público que aceita a rotina. Os humanos são uma desgraça e não merecem viver porque eles vivem se matando. Então eu vou matar todos eles. Em um minuto o Ultron é criado, no outro tem um exército, no outro está ao lado dos gêmeos, no outro muda de corpo, no outro cria a visão e no outro é derrotado e o filme acaba. Sem nenhuma tensão de verdade que tenha valido a pena. Quase todos os primeiros filmes da Marvel foram interessantes, menos o do Thor. Homem de Ferro, Capitão América, Vingadores e Guardiões da Galáxia foram interessantes. Eram novidade, traziam algo de novo. Dos segundos filmes apenas Capitão América, o Soldado Invernal se segurou. Todas as continuações, Vingadores 2 inclusive, foram mais do mesmo, pedidas sem saber o que contar pro espectador, sem nenhuma novidade pros fanboys debaterem por horas. Já anunciaram cenas cortadas e finais diferentes no Blu-ray, talvez pra criar uma expectativa, o que é extremamente desonesto da parte da Marvel. A Marvel criou um universo que tem muito a ser explorado, e eles vão ganhar muito dinheiro com isso ainda. Apostar que os personagens conseguem segurar os filmes sozinhos, sem uma história que valha a pena, só os personagens, não é uma boa ideia. Se os caras ficarem preguiçosos e pararem de entregar novidades, o interesse do público tende a esfriar, e mais cedo ou mais tarde ninguém mais vai querer ver filme de heróis no cinema. Ou será que eles acham que o gênero super-heróis vai durar pra sempre? Mas Vingadores 2 não é ruim. Alguns filmes, como Velozes e Furiosos 7, me incomodaram ainda quando eu estava no cinema, em algum momento eu pensei em sair dali e ir pra casa, porque talvez fosse a melhor idéia. Não valia a pena estar ali. Já Os Vingadores A Era de Ultron não me incomodou e eu me diverti, eu ri em diversos momentos, eu vibrei com as cenas de porrada. Vá assistir. Não é imperdível, mas é um filme honesto. Vazio, mas honesto. Os Vingadores A Era de Ultron entregou tudo o que você estava esperando? Deixe a sua resposta nos comentários e visite a Inertia FW, Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por Nerds Para Nerds. Eu agradeço aos 15 mil inscritos no canal, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Siga o Castrezana no Twitter agora, curta a fanpage do Nerd Rabugento e do Facebook agora, e seja meu patrão. Clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento. São pelo menos três novos vídeos por semana e toda quinta-feira às nove horas da noite tem Nerd Rabugento ao vivo. Quanto aos novos personagens, o Visão é um personagem que eu gosto muito nos quadrinhos, mas não gostei no cinema. Os olhos do Visão no cinema não são olhos de androide, não passam frieza, não transmitem insegurança, são olhos humanos. A Feiticeira Escarlate é interessante nos quadrinhos, mas o carisma da Elizabeth Olsen é tão bom quanto o de um poste. E o pior, a gente já sabia disso desde Godzilla. E eu aposto de Realski mataram Pietro por conta de direitos autorais. A Fox usou pouco o personagem, mas de maneira brilhante, a Marvel não conseguiu repetir nem de perto o feito e para evitar confusões futuras matou o personagem. Melhor assim. Ah, um detalhe que você não percebeu, o filho recém-nascido do Gavinho Arqueiro foi chamado Nathaniel Pietro.